Uma operação conjunta do 10º Batalhão de Polícia Militar de Rolim de Moura e Cacoal, do Grupo Especial de Fronteira Gefron do Mato Grosso e Polícia Federal, resultou na apreensão de quase meia tonelada de droga em Chupinguaia. A apreensão se deu por conta da Operação Horus. Em uma tentativa de abordagem a uma aeronave que realizava um voo rasante de forma clandestina, embora o piloto tenha conseguido fugir. Por terra, quatro comparsas davam suporte. Houve troca de tiros e dois traficantes morreram no local, um deles identificado como Edson de Almeida, de 44 anos, do município de Cacoal. Outros dois escaparam pelo mato. Os policiais apreenderam duas motocicletas, uma caminhonete, rádios comunicadores e quatro armas de fogo, além de 442 quilos de cloridrato de cocaína. De acordo com a polícia, os criminosos deixaram de movimentar em torno de 12 milhões de reais. As buscas continuam na região. Então,